20 anos que eu deixei o meu amor 20 anos que as saudades me tortura 20 anos que o destino comigo erra que eu deixei na minha terra a mais linda criatura Feridiana hoje retorno pela estrada tocando a minha boiada como custa pra chegar Feridiana meu amor minha querida tanto tempo nesta vida fiz você me esperar me esperar me esperar A CIDADE NO BRASIL Deve estar tão linda como eu deixei Meridiana, eu jurei que eu voltava Você jurou que me esperava Se não está, eu morrerei Meridiana, eu levo ouro, levo prata Levo a dor que quase mata O meu leal coração Meridiana, eu fui em busca de riqueza Pra pagar tanta beleza Que eu não merecia não Meridiana, eu fui em busca de riqueza Foi ternura, foi paixão Mas eu era um João, pobre sem nada Você era filha de um homem nobre Não podia ver tão pobre A minha mulher amada Meridiana, os meus cabelos estão pintando Você igual está me esperando Nosso destino assim quis Meridiana, me abrace com mais calor Nunca é tarde, meu amor Para a gente ser feliz Meridiana, eu fui em busca de riqueza Meridiana, eu fui em busca de riqueza